Graças e paz amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, que o Senhor venha liberar sobre você, sua casa e sua família chuva de bênçãos. Vamos começar hoje o dia orando, apresentando a nossa vida ao Senhor, glorificando ao Senhor, amém? Mas antes da gente começar essa campanha abençoada, não se esqueça amados, deixe o seu joinha, o seu like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos ajude a alcançar outras vidas que necessitam de bênçãos também. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você receba as notificações do YouTube, amém? E ó, vai escrevendo aí nas mensagens o seu pedido de oração, amém? Que nós vamos estar lendo, vamos estar apresentando ao Senhor. Você que está enviando mensagem no WhatsApp da oração e a gente ainda não viu, amados, tenha paciência, tá? Por favor, porque as pessoas às vezes deixam mensagens pra gente um pouquinho assim, exaltada, não vou falar outro nome, mas achando ruim, porque a gente não viu, porque a gente não respondeu, por isso, por aquilo. Olha, amados, eu vou dizer pra vocês, são milhares de pessoas, eu e o pastor Eliseu, nós também oramos, nós também comemos, nós também lemos, estudamos, fazemos as nossas coisas particulares, né? Temos um tempo com a nossa filha. Então, amados, nós não temos como ficar 24 horas respondendo o WhatsApp e as redes sociais, mas a gente faz o máximo que a gente pode. Então, tenha paciência, se a gente não viu, manda um oi lá, olha aí, veja aqui, pra poder subir, porque eu vou te dizer, todos os dias, 5 mil, 6 mil mensagens. Eu não sei se você consegue responder 6 mil mensagens por dia, mas eu e o pastor, nós não conseguimos, é muita gente. Então, vai acumulando mesmo. Às vezes, a gente tá online lá e uma pessoa fala, dá sorte da gente responder na hora, você entendeu? Muitas vezes a gente vai buscando, vai procurando, vai olhando. Então, assim, tenha paciência. A gente faz o máximo possível pra estar respondendo as mais antigas primeiro, mas o problema é que é muita gente, amados, é muita gente. Graças a Deus. Não é problema, não. É graças a Deus, muita gente tá entrando em contato. Eu glorifico ao Senhor por sua vida. Se você está entrando em contato, é porque você crê que o Senhor nos usa, é porque você precisa de uma ajuda, e nós estamos aqui pra isso. Esses dias atrás, até uma mulher foi grossa comigo, porque ela falou assim, ah, você falou que era pra entrar em contato no WhatsApp, que você falaria com a gente pelo telefone. Eu falei, pelo telefone, amados, não tem como a gente atender ligação. Não tem como. Só em um dia, nós tivemos mais de cem ligações. Como que eu vou atender? Me diz como. Não tem como, porque cada pessoa, se eu atender, não vai ficar menos que dez minutos comigo, falando, né, ou a gente orando. Imagina, sem ligações. Imagina se eu for atender, ou o pastor Eliseu for atender. Vocês estão entendendo como é que é? Não é porque a gente tá com má vontade, ou não é porque a gente não quer. Graças a Deus, são muitas vidas, mas a gente tenta ajudar da maneira e da forma que a gente consegue, amados. Então, tenha paciência. Nós sempre oramos e apresentamos as pessoas, os pedidos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. As pessoas que entram lá no Instagram sabem que a gente tenta responder. No Facebook também, que manda mensagem, tanto lá na página do pastor Eliseu, quanto lá no dele pessoal, você entendeu? No meu também. Então, tenha paciência, amados. Em nome de Jesus, nos ajude. Tenha paciência. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe. O Senhor está vendo e Ele vai estar nos direcionando pra te ajudar. Vai procurando aí na playlist. Existe vídeos. Tem vários vídeos, várias campanhas pra várias coisas. Se você tá com problema na vida sentimental, procure os vídeos aí que tem. Procure os vídeos também pra financeira. Procure os vídeos aí pra todas as áreas. Nós temos pra cura, pra tudo. Enquanto a gente não responde vocês, enquanto a gente não consegue dar um feedback, vai fazendo as orações, amado. Porque eu tenho certeza que muitas vidas nunca falou comigo e com o pastor e já foram abençoadas. Então, tenha fé e busca o Senhor. Não é porque nós não queremos. Nós queremos muito ajudar. Você entendeu? Mas, às vezes, não é possível te responder na hora ou em poucos dias. Às vezes, demora mesmo, amados. Tenha paciência. nos ajude, tá bom? Vai orando por nós também, tá? Então, é isso aí. Eu queria só dar esse recadinho pra que as pessoas não fiquem com raiva da gente, pra as pessoas não achar que nós estamos enganando vocês aqui. Nós não estamos. Não estamos. A gente faz o máximo possível. Às vezes, eu até respondo aqui as mensagens aqui no YouTube, que também é muita gente. Por dia, tem mais de 100 pessoas mandando mensagem. Então, a gente vai respondendo um aqui e um ali. Mas, a gente sempre tá lendo. Você pode ter certeza que a gente leu o seu pedido. Isso aí a gente faz. Ou eu, ou o pastor, a gente sempre está lendo. Às vezes, eu fico com uma rede social. Às vezes, ele fica com outra. A gente vai revezando. Tá bom? Mas, fique tranquilo que nós estamos vendo o seu pedido. Estamos apresentando ao Senhor. E o Senhor sabe. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, vamos orar, né? Chega de conversa. Porque a gente precisa orar. Muita gente tem que ir pro trabalho e vai abençoado. Em nome de Jesus. Então, feche seus olhos e repita assim comigo. Senhor Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti. Apresento a Ti a minha vida. Vem com Teu reino, Pai. Ajuda-me, Senhor, a romper com toda ligação de alma. a quebrar com toda manipulação maligna, com todo agir do inimigo. Tudo que me impede de vencer, de ser feliz, de prosperar. Vem, Senhor, com Teu reino, com Teu poder e com a Tua glória. Traz a existência, a força, a fé, o entendimento, a unção, a autoridade. Tudo que eu necessito para vencer, para quebrar, para destruir com essa obra maligna. Com essa ligação maligna, com essa dependência maligna. Vem, Senhor, e traz a existência, tudo o que eu preciso. Manifesta-se, Espírito Santo. Ajuda-me, Pai. Eu preciso de Ti neste momento. Vem, Senhor, quebrando, destruindo toda ligação de alma que foi feita através de obra de feitiçaria, de macumbaria, de palavra contrária, de oração contrária. Toda prisão que a minha alma está por causa de trabalho feito e mandado. Vem, Senhor, com Teu reino e quebra essa ligação, essa conexão com o inframundo, com o inferno. Traz a existência, o Teu reino, para romper com essas obras malignas que me ligam, que me conectam a pessoas, a entidades, a objetos. Senhor, desliga a minha alma e arranca a minha alma desse cativeiro de dependência, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de solidão, de depressão, de morte. Em nome de Jesus, vem, Senhor, traz o alívio, a paz que eu necessito para vencer, para ser liberto. Vem, Espírito Santo, visita agora neste momento a minha alma e quebra toda ligação com o pecado, com a iniquidade, desejos compulsivos. Vem, Senhor, e desconecta, Pai, a minha alma de pessoas do passado, relacionamentos, amizades, trabalhos. Vem com o Teu reino e desconecta a minha alma, Senhor, desses sentimentos de dependência, pensamentos, atitudes, desejos, tudo o que me leva a pecar. Senhor, manifesta a Tua glória, o Teu poder, que toda a herança espiritual, que toda a palavra que foi lançada por meus pais e antepassados, que geraram essa ligação de alma, que seja quebrado. Pai, vem com o Teu reino, manifesta a Tua glória e me liberta. Liberta-me, Senhor, de toda dependência, de toda ligação maligna, daquilo que me atrapalha a romper, a vencer no meu ministério, na minha vida sentimental, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Vem, Espírito Santo. Traz a existência, o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então, agora eu vou dar um minuto para você estar apresentando ao Senhor toda a ligação de alma que você quer que seja quebrada, que seja na sua vida ou na vida de alguém que você está intercedendo. Amém? Então, apresenta aí. Vem, Senhor, com o Teu reino, Pai. Visita, Senhor, cada um, Pai, cada pessoa. Tudo que eles estão manifestando, orando, colocando diante de Ti, Pai. Visita esses casamentos, esses relacionamentos, essas pessoas, Pai. Visita, Senhor, traz a existência, o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória, Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, com o Teu reino, Pai. Quebra cada ligação de alma, Senhor. Visita agora, Pai. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção, Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Abre as portas do céu, Pai. Que o Teu poder, a Tua unção venha abrindo as portas, Senhor. Manifesta-se, Espírito Santo. Aleluia. Amém, amados? Você já apresentou aí toda a ligação de alma, seja com pessoas, animais, objetos, ou pela pessoa que você está intercedendo. Então, agora eu vou estar orando, tá? Feche os seus olhos. Senhor Deus, me coloco diante de Ti neste momento, Pai. Com cada um dos irmãos que estão orando, buscando, intercedendo, Pai. Seja por eles, por outras vidas. Visita agora, Senhor. Todo pedido, Pai. Toda a ligação de alma que eles colocaram diante de Ti neste momento, Espírito Santo. Que todo agir do inimigo, toda fúria, todo levante. Que neste momento, anjos de fogo, anjos de guerra estejam juntamente conosco, milharias agora, agindo em favor. Quebrando essa conexão maligna, quebrando essa ligação de alma. Seja com pessoas no passado, no presente. Seja com objetos, com animais. Através de obras de feitiçaria, de macumbaria. Palavras contrárias. Simpatia. Tudo o que foi feito para que esses demônios se apossassem da alma. Desse homem e dessa mulher. Eu dou a ordem agora a esses demônios. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Pega tudo o que você recebeu. Toda moamba, toda tranqueira. Chama todos os Teus comandados. Você que tem preso, que tem amarrado a vida desse homem e dessa mulher. Não deixe eles vencer. Não deixe eles ser felizes. Não deixe eles prosperar. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio e pega tudo o que você recebeu. Pega agora, em nome de Jesus. Chama cada um dos Teus comandados. Sai da mente, sai do corpo, sai dos pensamentos. Sai agora do sistema nervoso. Perca a Tua força. Perca o Teu domínio. Pega tudo o que está no estômago. Toda comida consagrada. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Sai agora da vida desse homem e dessa mulher. Quebra agora essa conexão. Quebra agora essa ligação de alma. Nós não aceitamos mais. Você perdeu. Acabou o Teu tempo na vida desse homem e dessa mulher e dessa família. Em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Vem, Senhor, decandarabás. Vai quebrando agora, Senhor. Libera agora o fluxo da Tua glória. do Teu poder, da Tua unção, Pai. Que seja quebrada agora, Senhor. Que seja perdoado os pecados, as iniquidades, Senhor. Que cada um esteja gerando agora o arrependimento, Pai. De tudo que cometeu, de toda palavra que falou. Quebra, Senhor. De todos os atos. Pessoas que cometeram atitudes, que foram traumatizadas ou que traumatizou outra pessoa. Perca a força, esses demônios, essa ligação, essa conexão maligna. Vem, Senhor, sobre cada um, Pai. Que toda ligação com pessoas que morreram do passado ou que morreram há pouco tempo. E que gera o sofrimento, que gera a conexão, que gera, Senhor. A morte dessa pessoa em vida. Perca a força. Quebramos agora, desconectamos a alma dessas pessoas agora. Pessoas que foram conectadas a animais. Quebramos agora essa ligação. Senhor, vem com teu reino, Pai. Quebra agora, Senhor. A ligação com pessoas de relacionamento passado, amizades, patrão, até com pastores, lideranças. Seja quebrada agora essa conexão maligna. Essa ligação de alma maligna. Quebra, Senhor. Tudo que vem atrapalhando, Pai, essa pessoa romper. A vencer, Pai. Que gera timidez, gera medo, dependência, tristeza, angústia, solidão. Quebra, Senhor. Quebra agora esses laços malignos, Pai. Esse laço de alma, Senhor. Que não deixa nenhuma e nem a outra vencer. Que impede, Senhor. Dessas pessoas serem felizes. De entrar em novos relacionamentos. De entrar em novos empregos. Até no ministério. Visita, Senhor. Toca nesses corações. Quebra esses corações de pedra. Que ficaram assim por causa de traumas. Por causa de palavras. Por causa de atitudes. E que gerou isso na alma deles, Pai. Quebra agora, Senhor. Arranca agora, Pai. Visita, Senhor. Essa mente, esse coração, Pai. E desliga, Senhor. Esses pensamentos malignos. Vem com o Teu reino, Pai. Sobre os Teus filhos. Quebra esses sonhos. Quebra, Senhor. Toda visitação maligna de demônios. Incubos e sucubos. Através de sonhos. Através de pensamentos. De visões. Que seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Toda manipulação maligna. Na energia sexual. Na ansiedade. Lançando ansiedade. Preocupação. Nervosismo. Desejos malignos. Sexuais. Em nome de Jesus. Nós quebramos agora. Arrancamos agora. Esses pensamentos. Esses sentimentos. Esses sonhos. Toda conexão maligna. Toda ligação maligna. Vem, Senhor. Com o Teu reino, Pai. Sobre os Teus filhos, Senhor. Liberando a graça. A paz. Fortalecendo eles. Libertando eles. Pai. Trazendo a existência. Tudo o que eles precisam. Para romper. Para vencer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, amados. Glória a Deus. Que o Senhor. Venha te abençoar. Que o Seu dia hoje. Seja um dia cheio da graça do Senhor. E eu aguardo vocês amanhã. Mais um dia de oração. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. E até amanhã. Amém. Amém.